As advertências vão de apreensão dos animais, produtos e subprodutos da biodiversidade, inclusive fauna e flora, instrumentos, apetrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração, destruição ou inutilização do produto, suspensão de venda e fabricação de produto, embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas, demolição de obra, suspensão parcial ou total das atividades e restritiva de direito. De acordo com o decreto, as sanções administrativas podem ser de advertência, multa simples e multa diária. O Instituto Água e Terra emitiu ao longo do ano passado 4.587 multas por infração ambiental. O valor arrecadado com as autuações é de R$ 75,5 milhões, 77% referentes a atentados contra a flora nativa. Setembro foi o mês com o maior número de multas aplicadas, com 582 autuações, sendo 368 por desmatamentos. Infrações relacionadas à flora correspondem a 53% do total de multas aplicadas no ano, com 2.461 autos de infração lavrados pelo Instituto. Durante o ano, também foram lavrados autos de infração por infrações relacionadas à fauna, licenciamentos, pesca ilegal, resíduos sólidos, poluição, descumprimento de embargo, mineração, loteamentos, desrespeito à autoridade ambiental. As punições com a fiscalização ambiental são mediante sanções administrativas, além da adoção de medidas a fim de promover a recuperação ou correção do dano ambiental. No âmbito administrativo, os enquadramentos para as infrações ambientais são fundamentados no decreto federal, que tem o seu correspondente como crime. Legenda Adriana Zanotto